Fala galera, eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo! E nesse vídeo, cara, eu vou lamentar um negócio pra vocês que... Bom, devido aos novos lançamentos aí do cinema, que... Bom, eles estão me deixando razoavelmente feliz, mas eu cheguei a uma conclusão muito triste sobre a minha vida, a minha relação com o cinema, que é... Cara, eu só acredito em Ruax. O que sinceramente é muito verdade. Se você já viu o vídeo do Jurassic Park, do Jurassic World, na verdade, é que eu contei uma historinha pra vocês de quando eu tinha 9 anos, que ali nos primórdios da internet, surgiu um boato de que ia sair Jurassic Park 4. E o que que acontece? Até hoje eu sou meio traumatizada com isso. E nesse ano, já que estão saindo vários filmes legais agora e tal, inclusive os trailers que eu acabei de ver, eles estão me impressionando bastante, fazendo coisas que eu não pensei que fossem sair. Isso tá fazendo com que eu acredite em certas coisas que são boato e não acredite em outras coisas que são verdade. Isso é horrível! Eu lembro que quando ia sair Cinderela, ficou todo mundo tipo Nossa, a Disney vai fazer Cinderela e não sei o que. Eu falei, mano, eles não vão fazer, tá ligado? Ah, vai ter uma série de Zelda no Netflix. Falei, cara, vou fazer vídeo sobre o que eu acho que vai ter. Tipo, não, era boato! O chato é que eu só acredito em boato. Tipo, tem muita coisa saindo, tem muita coisa legal, mas onde que eu vou acreditar? Vou acreditar no boato. Não sei se vocês têm esse problema também, mas eu acredito muito em boatos. Sem querer, assim. Tipo, quando eles falaram que ia sair 50 tons de cinza, eu fiquei, cara, eles não vão fazer isso, deve ser boato. Saiu! E Star Wars também, eu achei bem esquisito quando começaram a falar de ter mais um episódio de Star Wars. Falei, hum... Só que, incrivelmente, nos trailers aí, quer dizer, no primeiro trailer não tanto, porque não mostrou muito, mas esse que saiu agora me deixou bem otimista em relação ao filme, então eu tô feliz com isso. Mas a bosta é que quando as pessoas falam, eu não acredito de primeira que vai sair a porcaria do filme e outras coisas eu acredito. E é boato! Vocês que espalham boatos na internet, mano, vocês são os bosta, na moral. Porque eu acredito no que vocês falam. Que nem desde a primeira vez que saiu o boato de que ia sair o filme de Zelda e não sei o que, eu acreditei. E, tipo, tinha saído o trailer da higiene. Mano, quem que vai desconfiar disso, tá ligado? Enfim, eu acreditei. Eu fiquei muito triste com isso também. Mas esperamos aí que esse ano de 2015 seja um ano bem legal pra estreias de filmes e eu ficarei esperando ansiosamente por todos esses que vão acontecer. Inclusive, tem um na lista que sobrou, que eu ainda não tenho certeza se vai sair ou não, que é Mulan, que todo mundo tava falando, tipo, poxa, eles lançaram um pôster, se não me engano. Eu olhei aquilo lá e falei, cara, isso parece muito que é montagem, mas eu não sei dizer se é real ou não, porque eu sou uma pessoa que acredita muito em botas. Isso é horrível. Mas eu espero que saia, de verdade, porque, por exemplo, se fosse uma adaptação X que nem fizeram com outros contos, tipo Branca de Neve, o João e Maria, pá, eu ia falar, mano... Mas se fizerem como foi feito com Cinderela, que foi um filme que eu achei bem fiel, na verdade, até as cores, assim, as sensações que o filme passa, pode ficar uma coisa adorável. Cara, pra ser bem sincera, Cinderela abriu a minha mente completamente, sei lá. Mas eu achava que todos os live actions eram, tipo, meio bosta, assim, sabe? Inclusive, quando falaram que ia sair o primeiro live action de Death Note, que, por sinal, foi muito bom, eu tava, tipo, uuuh, isso vai ser horrível, cara, live action, live action sucks! Samurai X também é muito bom e tal, assim, mas na maioria das vezes eu já tinha muito fixo na minha cabeça que live action é coisa, tipo, pra dar errado, sabe? E, na verdade, não é. Cinderela me abriu a mente, as texturas de Cinderela e todas as coisas certinhas... Eu não gosto da Cinderela, nunca gostei da Cinderela. Mas esse filme tá um filme muito bonito, assim, graficamente bonito. Da hora. E então eu resolvi gravar esse vídeo pra ter uma conversa com vocês, porque eu ando meio solitária pra falar de lançamentos, de cinema e tudo mais, então eu queria a opinião de vocês! Pra que vocês falem sobre esses filmes, digam o que vocês acharam deles, o que vocês acharam dos trailers pra mim, e se vocês acham, por exemplo, que Mulan vai sair ou não, ou se vocês têm alguma sensação dessa parecida com as que eu tenho, de acreditar no que não é de verdade e acabar, tipo, não vai sair Jurassic Park, na verdade vai, tá ligado? Isso é horrível! Eu me senti muito, muito, muito chateada, porque eu meio que sabia antes, sabe? Só que eu só comecei a saber de verdade, depois é que... Por isso que eu vou abrir aqui os comentários, então comente aqui nesse vídeo que eu vou ficar feliz e responder você! É uma coisa meio triste de você, sei lá, eu me sinto meio idiota falando que acredito em vários boatos, não sei o quê, tipo, às vezes não passa pela minha cabeça que aquilo pode ser um boato, eu acredito direto, ou às vezes até passa na minha cabeça, e quando passa não era pra ter passado porque a notícia é real, sabe? Então tá bom, galera, um beijão, não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar joinha no vídeo, e tchau, tchau! Se inscreva no canal, e eu espero você aqui nos comentários que eu quero discutir com vocês! Tchau, tchau e um beijão pra todos! É verdade que eu acredito em boato, e é verdade que eu acredito mais em boato cinematográfico do que... com coisas de verdade, notícias reais sobre cinema, mas, pra ser bem sincera, acho que a coisa que mais tá me deixando, tipo, uuuuh, é o lance da Mulan, eu tô ficando, tipo, cara, será que vai sair Mulan mesmo? Só que, tipo, tem umas sketches cômicas e muito caricatas na Mulan, será que é possível fazer isso ser verdade? Tipo, uou! Eu tô só esperando, eu espero que tenha, na verdade. Antes de Cinderela, eu achava que live action, na verdade, era tudo meio bosta, assim, sabe? Mas esse filme me fez mudar de opinião fortemente. Então é isso, enquanto você tá comentando, não esqueça de clicar nesses vídeos aqui do lado, que eles são legais! Beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!